Perfeito Bom, meus queridos, boa noite a todos Hoje é dia 28 de 4 de 2024 Um domingo final de mês de abril Aqui onde eu estou são 12h15 da tarde Para os demais brasileiros são 6h15 da noite Hoje nos reunimos para o nosso quarto encontro, se não me engano Do clube de leitura do meu perfil Eu sinto que até agora a gente acertou 100% das leituras Todas maravilhosas É difícil argumentar qual delas é a melhor Mas essa certamente é a minha preferida Eu vou dizer que ela é a mais simples de todos que eu estou até agora Mas ela é a minha preferida É aquela simplicidade que não tem como vencer, na minha opinião Eu fui muito, muito mexido por esse livro E a gente tem uma boa solução pela frente De acordo com as minhas anotações, meu ritmo de fala, com o que eu trouxe para vocês O encontro, se depender de mim, dura mais ou menos uma hora Aí, a depender das discussões que se aflorarem A gente conversa um pouco mais ou um pouco menos Acompanhado aqui por rostinhos conhecidos que já se apresentaram Roberta, Vansan, a Bárbara que já esteve aqui, se não me engano, mais uma vez A Sueli que também já esteve conosco, a Lara que é nova E nós vamos discutir hoje Ninguém menos do que Sandor Mare Com a sua obra-prima As Brasas Eu vou começar fazendo uma introdução sobre o autor Eu faço algumas perguntas para as pessoas se motivarem a participarem, engajarem na discussão No mais, a gente vai passar um pouco sobre a biografia do autor, um pouco sobre a história E, enfim, a gente vai para as discussões mais amplas a respeito das temáticas do livro Que, né, poderiam ser, assim, resumidas Talvez em Opa, deixa eu abrir aqui meu documento Licença Em traição, amizade, autenticidade, enfim Mas vamos começar, então, sobre Sandor Mare Sandor Mare nasceu em 1900 em caça No antigo Império Austro-Húngaro Que era um império um tanto quanto curioso Que um único monarca governava duas regiões Então os habitantes desses dois países poderiam, né, circular livremente E a cidade onde ele nasceu, por causa, né, da União Soviética Depois da dissolução desse regime Acabou ocasionando no que hoje seria a Eslováquia O Sandor Mare, ele tem uma contribuição extremamente relevante para a literatura húngara Que é uma literatura que a gente não dá muita atenção, né A depender de onde você considera, talvez o Kafka seria mais ou menos húngaro E daí o Sandor Mare, mais ou menos húngaro O sujeito que serveu Os Meninos da Rua Paulo, também é húngaro São livros, assim, muito relevantes Mas a literatura húngara não é tão prevalente no Brasil Como a alemã, ou a francesa, ou a portuguesa, ou a inglesa É um país ali do leste europeu que se perde Naquela miríade de emancipados da União Soviética E justamente por causa da censura Esse é um autor que ficou esquecido por muito tempo Esse livro foi originalmente publicado em 1942 Só que ele só foi traduzido no Brasil nos anos 90 Ele foi redescoberto pelo mundo na década de 90 E é um daqueles clássicos meio bizarros Que você fala, é pra estar na lista da literatura mundial Lidos ao lado de Kafka, ao lado de, enfim, Fausto Todos esses grandes livros maravilhosos Tinha que estar as brasas de Sandor Mare Mas por alguma aleatoriedade, assim, do mundo Talvez porque a vida do autor foi tão trágica em vários sentidos Acabou se perdendo e não foi tão importante O autor tem uma relação interessante com o Brasil Ele tenta os seus 42 livros e escreveu um Que eu não me lembro exatamente qual que é o nome Se não me engano é alguma coisa Acho que é Canudos o livro mesmo Alguma coisa em Canudos Que é um livro que ele escreve Depois de ter se fascinado pelos sertões De Euclides da Cunha Então ele é um cara assim que, de fato Estava lendo a fronteira do conhecimento Curiosamente, em sua biografia Estava muito claro lá Como ele foi um dos primeiros biógrafos Não biógrafos, não, os primeiros Resenhistas da obra de Franz Kafka Então isso é uma coisa assim Meio de vanguarda mesmo Você ser o primeiro a dar chance Para um autor que morreu jovem de pneumonia Jamais reconhecido depois Que foi tracionado de forma quase instantânea Para o cartel das realezas da literatura Veredicto em Canudos Obrigado, é, obrigado Ela lembrava que era Alguma coisa em Canudos De todo modo Além das brasas Os temas mais recorrentes de seu livro Que você vê aqui muito bem É a decadência social e moral da sua sociedade Que ele viu, de fato, essa decadência ocorrer O surgimento de um novo império Para governá-lo Ou de uma nova união para governá-lo E, enfim, as críticas ao regime comunista E por causa disso Suas obras foram censuradas por décadas Ele teve um final bem trágico A sua vida Em 89, ele decidiu cometer suicídio Pelo que eu vi Foi um, um, um Se não me engano, foi um suicídio por disparo Ele deu um tiro para a cabeça É, cometeu suicídio E o que antecedeu esse suicídio Foram alguns fatos com muita relevância da vida dele A sua esposa que morreu em 86 Depois, em 87, seu filho adotivo morre Logo depois ele se descobre com câncer E em 89, ele fala Chega pra mim, pau E foi embora Ele morreu perto de onde eu estou agora Eu estou em Berkeley Perto de São Francisco Ele morreu em San Diego Que é algumas horas a sul daqui Não entendo como alguém se mataria em San Diego É o paraíso na terra Mas, enfim, o cara se matou em San Diego E deixou uma obra incrível para trás Eu tenho certeza que esse livro É um que eu vou ler, assim, mais umas duas, três vezes na vida Sem dúvida São poucos livros que eu reli várias vezes E, curiosamente, todos são literatura do leste europeu Dentre eles, Dostoievski, Kafka, Tolstói E agora, Sandor Mara Eu vou falar primeiro da minha experiência Eu passo para vocês, para vocês comentarem sobre as suas experiências preliminares com relação ao livro Aí eu peço para vocês não falarem sobre o enredo Mas meramente sobre o encontro com o livro Se foi pela minha sugestão, se você já tinha na sua biblioteca Eu, particularmente, ouvi pela primeira vez esse livro em abril de 2021 Quando eu fui viajar com uma amiga minha para a Olambra Visitar os avós dela E a avó dela é uma mulher super culta Ela é uma argentina Que foi uma das primeiras mulheres a ter um PHD, se eu não me engano Em psiquiatria da Universidade de Buenos Aires Então, assim, uma mulher, assim, muito foda Em termos técnicos, né? Fudida pra caralho Como sempre, a nossa língua brasileira sendo essencial em utilizar palavrões Para descrever bons sentimentos Enfim, eu lembro dela comentar Quando a gente estava conversando sobre literatura É difícil você, no seu dia a dia, conhecer pessoas Que você consegue ter boas conversas sobre literatura Porque a nossa sociedade é, como eu disse, Drummond, bastante caduca E por causa disso, quando eu encontrei ela, eu fiquei muito encantado Ela me contou sobre todas as leituras delas Ela enfatizou que eu lecia esse livro E eu falei, meio que quem fala Ah, tá, vovó, beleza, vovó, eu vou ler Nunca comprei E antes de eu vir aqui para cursar a faculdade nos Estados Unidos Eu trouxe uns 10, 15 livros Em vez de trazer um grande, eu trouxe vários pequenos Acabei trazendo as brasas despretensiadamente E acabou virando um dos livros Eu fico muito feliz Que é um livro que eu tenho aqui Que leia de forma coletiva, né? Que eu tive que fazer anotações enquanto eu li Para eu ficar mais imerso ainda E não tratar só como uma leitura corriqueira Então esse livro vai ficar na minha estante Por mais ou menos dois anos Antes de eu descapar ele até E é isso Eu também gosto de falar das minhas leituras seguintes Mês que vem a gente tem o nosso penúltimo Cubo do livro do semestre A gente para em junho Tira férias em julho E volta em agosto Talvez em agosto eu vou fazer uma coisa mais ou menos Pérdida com o Bookster, né? Que ele faz por temas Então, culpa, traição, amizade, tristeza, amor, romance Eu acho isso uma coisa super interessante Talvez separar para o país Esse semestre eu fico muito feliz com a nossa variedade Não tem tanta gente aqui da Velha Guarda Talvez a Roberta seja a mais antiga aqui A gente lia bastante o homem branco Europeu e americano E depois só que a gente começou a diversificar Agora voltamos para a Europa Mas até pouco tempo atrás a gente estava no Brasil E a minha próxima leitura que eu faço Antes do mês que vem Para compartilhar com vocês Vai ser conversas no Catedral Do Vargas Pioça Falam que é um livro para a galera dos 20 anos Ler Assim como para a galera dos 13 O Apanhador no Campo do Centenho E, curiosamente Só para um pouco de sinopso sobre esse livro O Vargas, ele fala O Joss, ele fala Que se ele pudesse salvar um livro de uma casa pegando fogo Seria esse Então é uma coisa muito importante para ele Agora voltando à nossa discussão Gostei de abrir para vocês Encontros preliminares com o livro Quando você pega ele na mão Sente o cheiro Qual foram os sentimentos iniciais Podem levantar a mão Se ninguém fala nada Abre o microfone Falta a voz Roberta Bom, assim Antes de mais nada Queria Te agradecer Por essa indicação Porque eu não conheci o autor Não teria contato Com esse livro Se não fosse por aqui Então isso é muito legal Só reforçando o quanto é bacana Ter esse tipo de oportunidade De estar trocando num clube Amei o livro Ele é muito Para não adentrar na história É difícil não falar da história E falar dele Mas a narrativa dele É o tipo de narrativa que eu gosto Descritiva Dissecando bem os personagens A parte relacional e emocional O ambiente Então assim Ele proporcionou A gente dar um mergulho Naquele local Naquela época As relações como elas se desenhavam Então isso para mim É muito chamativo E interessante E o livro está todo marcado Todo riscado Com frases Com reflexões E assim Foi uma experiência bem bacana Eu gostei muito do livro Muito, muito fácil de ler Muito envolvente E assim O sentimento que eu posso descrever Sem falar do spoiler É uma expectativa Que eu fui criando De como De como terminaria Essa grande conversa A maneira como ela foi se desenhando E foi me gerando Uma ansiedade gostosa De entender Que direcionamentos Essa conversa teria Mas aí quando terminou Me levou Para outra questão Que aí depois Durante a gente fala Mas eu achei Muito bacana Gostei Foi uma experiência muito gostosa Sensacional Roberta, como sempre Não só com a coragem Mas com a originalidade E os bons pensamentos Para uma abertura de encontro Aqueles que estão aqui Pela primeira vez Saibam que esse é o clima Cada um fala o que quer Não tem problema nenhum Sintam-se à vontade Eu também tive essa sensação Para mim A imagem veio na minha cabeça Foi uma barragem Se enchendo de água E eu pensava Nessa barragem cheia Apodrecendo por 40 anos Abandonada E o Conrad Chegando na cidade Eu que estou Quebrando a minha própria regra Mas quando Enfim o livro Começa a acontecer É como se Do topo da montanha Uma jada Caísse e destruísse Essa barragem Com essa grande Antecipação Eu discordo com você Na questão de Ansiedade saudável Eu fiquei paranoico Lendo esse livro Eu comecei a fazer Uma coisa Normalmente quando Chegava ao clube de livro Eu lia o livro Assim que começava o mês Eu falava Opa, já tirei da frente Posso pensar nele Só que daí eu não conseguia Fazer mais nada Então eu estou sempre Deixando para ler Na última semana do mês Para estar fresco Na memória como vocês E nessa semana Eu li ele duas vezes Eu li e reli E não existe Ansiedade saudável Roberto Você tem muitos anos De experiência Sendo uma psicóloga Para se ficar zen Com tamanha Tristeza emocional Porque eu fiquei Completamente traumatizado Eu passo então Para o Vansan Vicente Boa noite Bem, minhas impressões Sobre este livro Para não tentar ser tão clichê Mas sendo clichê Eu acho interessante Como a gente Eu vou usar a frase De um escritor britânico Que fala que Um livro esquecido É uma mente Que não foi despertada Infelizmente O cânone Ele é muito Selecionado Às vezes Não dá para Eu lembro de um vídeo Que o próprio Ricardo postou Sobre o qual serga Que você tem uma limitação Muito grande Do que você pode Ler ou não ler na vida Então você tem que Realmente fazer Uma seleção Eventualmente Coisas boas Vão ficar de fora Fico muito feliz Que este não foi o caso Desse livro Fico feliz Desse livro Não ter ficado fora Da minha restrita biblioteca Da vida Porque sinto Que é uma obra Transformadora Me impactou De uma maneira Absolutamente Particular Tanto porque Para conhecer um autor Que até então Não tinha ideia De que existia Para mim Existia como se fosse Um mar Eslavo Ou existia o ocidente Ou existia a Rússia Eu nunca li Um autor Daquele pedaço Do mundo Aliás A Hungria Não é eslava Mas enfim Vocês entenderam né Aquele pedaço Do mundo ali Nunca li nada Daquele lugar Para mim Ou você pulava Direto da Rússia Para o ocidente E esse porto Aqui na Hungria Foi uma ilha Interessantíssima Gostei demais Achei fascinante Agradeço a oportunidade Muito que eu Provavelmente Não teria conhecido Se não fosse esse clube E é a segunda vez Que eu digo Que esse clube Me apresenta Uma literatura nova No mês passado Foi o Pedro Páramo Que provavelmente Não teria lido Em outras circunstâncias E agora Este húngaro Além da conversa Extremamente agradável Deste clube Estou sentindo Que aqui É um salvador De leituras Para todos nós Sensacional Sua frase é linda Eu trouxe aqui Uma coisa semelhante Acho que assim Como a Sueli E vocês dois E até mesmo eu Não teria lido Esse livro Pelo menos Não tão cedo Se não fosse por esse clube Agora eu vou poder falar Com a avó da minha amiga Ainda em vida A respeito dessa leitura Tão especial E acho que Dialogando com você Eu escrevi aqui No meu pequeno roteirinho Metódico Cheio de toque Na vida Que eu falo assim Pensar Sobre esses livros Ou dos inúmeros manuscritos Que não vieram Na luz do dia Fosse pela censura De regimes Pelo desígnio do autor Por insegurança Por enchente Por fogo Por enfim Talvez o seu livro favorito Está apodrecendo Na gaveta De um autor Extremamente inseguro Com a sua própria Escrita Ele jamais virá A luz do dia Ou talvez o seu livro favorito Foi queimado Em 1427 Na O que seria hoje A Iugoslávia Ou está Na Nigéria Apodrecendo Na Na cama Na mesinha de canto De um general Pouco se sabe Sobre o que acontecerá Com o seu livro favorito Se você jamais O conhecerá Tal como a alma gêmea Vai ficar aí voando Pelo espaço E realmente Você encontrar um livro Como esse Que te traz Uma casa tão Agradável Uma casa num castelo húngaro Bem aristocrático Acho que Por causa disso A gente fica muito feliz De encontrar esses livros Que foram esquecidos Pela humanidade Com um cânone Tão restritivo Como disse o Vicente Você encontrar Uma possibilidade De um livro Que você talvez Outrora não leria É muito, muito importante E de fato Quando a gente explora Algumas coisas Um pouco diferentes Diferente Porque a gente não está Trazendo aqueles livros Grandes, sabe De Dostoievski Que a gente não leria Crime e castigo Porque a galera Não vai ler Um livro de 500 páginas Então A gente acaba Pegando esses Menorzinhos E explorando Indo um pouco mais longe Talvez no semestre que vem A gente possa ir Até mais longe ainda Não necessariamente Pela obscuridade Porque eu acho Também não precisa Mas tem várias coisas Muito, muito legais Que estão pedidas Aí pelo espaço Caprichos do tempo Do homem E da natureza Exatamente Às vezes É isso que acaba Destruindo o seu nível favorito Antes de entrarmos De fato Na história Tem aí algumas carinhas Alguém gostaria De fazer mais Uma contribuição inicial? Fábio? Respondendo a sua pergunta Inicial Eu conheci o livro Através de você Do clube Do grupo Do WhatsApp E eu também Muito provavelmente Não teria lido Esse livro Se eu não fosse pelo grupo Não conheci o autor Não conheci o livro Nunca tinha visto Essa capa na minha vida Que por sinal É uma capa belíssima Tinha horas Que eu li o livro E ficava assim Admirando a capa Tentando entender E eu fiquei muito feliz Por ter lido Algo do leste europeu Literatura húngara Nunca Foi o primeiro Espero conhecer Mais Mais obras do tipo E por enquanto é só Só queria acrescentar Isso aqui na discussão Perfeito Vamos agora explorar O livro físico Como o Fábio Nos introduziu aqui Essa capa É uma das poucas capas Que eu falo Que são absolutamente Condizentes Dos livros Que a gente lê até agora O Pedro Parma Eu tenho dificuldade Em achar uma associação Saramago É só uma caligrafia Do Se não me engano Do Walter Ugman Alguma coisa assim É Walter Ugman É E E da Clarice É um dos quadros dela Que por acaso Foi escrito para esse livro Poderia muito bem Ter sido escrito Para qualquer outro Já esse aqui não Isso aqui é o resumo do livro É muito específico É um Claramente um general De veidade Talvez não com 75 anos Mas assim Durante o sofrimento dele Talvez 20 anos depois Do acontecimento Principal do livro Olhando para o espelho E curioso que Do nosso reflexo A gente não vê nada A gente traz aquela abertura Será que essa conversa De fato aconteceu? Quem me trouxe a reflexão Foi o Marcelo Absin Que tem um outro Instagram literário Ele falou assim Será que essa conversa De fato aconteceu? Eu falei Vai tomar no cu Aconteceu sim Enfim Mas essa é uma capa Extremamente adequada Para esse livro E obrigado Fábio Por trazer A dimensão física Do livro Para a gente discutir E só para Responder a pergunta Da Andressa Aqui em voz alta Mês que vem Nós vamos ler Memórias do Subsolo Para o mês de maio Eu tenho duas Recomendações de tradução A da Todavia Que é pelo Irineu Franco Perpétuo Que é muito bom E a tradução mais Clássica Que é a da Estrada 34 As duas são muito boas Eu li nas duas Está em boas mãos E no mês seguinte Para finalizar o semestre De volta para o Brasil Com uma autora viva Uma mulher negra A Conceição Evaristo Com Olhos d'Água Que é um livro de contos E a gente vai ter uma dinâmica Um pouco diferente Pela deixa do Fábio Obrigado Fábio Novamente Vamos explorar esse livro Na sua fisicalidade Vamos começar então Pela primeira informação Que o livro nos oferece Antes a gente precisar Abrir ele E ter uma informação Que nos é oferecida Aqui na contracapa Alguém que se voluntaria Para ler Essa contracapa? Vamos Roberta Lê tudinho? Tudinho Vamos lá Viveram lado a lado Desde o primeiro instante Como gêmeos No intermaterno Não precisaram Fazer pactos de amizade Como costumam fazer Os garotos dessa idade Que se lançam Com paixão E ostentação A rituais ridículos E solenes Dessa forma inconsciente E grotesca Com que o desejo Se manifesta Entre os homens Quando decidem Pela primeira vez Arrancar do resto do mundo O corpo E a alma De outra pessoa Para possuí-la Com exclusividade O sentido do amor E da amizade Estava todo ali A amizade deles Era séria E silenciosa Como todos os grandes sentimentos Destinados a durar Uma vida inteira E como todos os grandes sentimentos Também continham A certa dose De pudor E de culpa Ninguém pode se apropriar Impunemente De uma pessoa Subtraindo-a De todas as outras Salve de falarmos Para a Roberta Você vê aqui Nessa introdução Muito bem lida Pela nossa colega O tema central Desse livro Que tem uma palavra central Que é a amizade Aí tem várias palavras Que surgem dela Como traição Talvez pactos Dívidas Fugas São palavras que A palavra em inglês É stem Não sei como traduz isso Mas que surgem Que partem Dessa palavra original Que também surgem daqui E eles falam sobre Essa amizade muito específica A gente vai descobrir então Que é uma amizade Entre Henrik e Conrad Que são dois nomes Muito Relevantes Muito, muito relevantes Para a história húngara Depois você vai ver ali Na história dos reis Tem sempre um Conrad E um Henrik Eu mesmo fiquei tão encantado Por essa história Que enquanto estava escrevendo Meu livro semana passada Resolvi colocar um Conrado É por causa desse livro E vou explicar uma história Uma amizade muito específica Não se sabe muito bem Sobre o lado do Conrad Mas pelo menos Pelo lado de Henrik Conrad foi o único amigo De verdade que ele fez na vida Apesar de ter sido um homem da farra Um homem da esbórnia Um general boêmio rico Conrad foi seu único irmão De verdade Eles vão se conhecer ali Na juventude Quando eles dois estudam Nessa escola militar E acho que a primeira cena Bem bonita Que me dá ali um arrepio bom Inclusive me dá um arrepio Agora também É quando o Henrik Está falando com o seu pai Sobre esse novo amigo E o pai questiona Se ele é um amigo de verdade E o pai quer um general Ainda mais conservador Do que o seu filho Fala Bom, então a gente vai apertar a mão Ele é o seu amigo de verdade E sem mais cerimônias Essa é a única grande cerimônia Que acontece Que é a aprovação do pai Leante dessa amizade E daí eles se veem Como que presos Por causa dessa espécie De contrato Que é muito menos banal Do que esse descrito Na contracapa Que é o Esse pacto infantil Dos amigos Da intensidade infantil Que por falta de perspectiva A respeito da vida completa Vem naquela efemeridade De uma brincadeira de recreio Um irmão pra vida inteira Quando na verdade Poucos anos depois Qualquer circunstância mínima Irá partá-los Mas enfim Como eles dizem É como gêmeos No útero materno Eu tenho uma irmã gêmea Eu sei muito bem O que é Essa amizade silenciosa Que vocês passam um dia Sem se conversar Mas quando volta Talvez não tenha aquela Estação do amigo De poucos anos Mas tem a maturidade Do amor Que se consolida Após a paixão E é disso que eles falam Esse livro Ele se propõe a ser Também de uma forma secundária A partir de um ensaio Sobre a amizade Tem partes no início Depois que você é descrito A primeira traição Quando o Henrique primeiro Descreve o que ocorreu Naquela fatídica manhã De caçada Um ensaio Sobre o antropológico Sobre o que se trata O que é a amizade E esse Henrique Ele é um sujeito Importantíssimo Porque ele faz um monólogo É um soriloquio Praticamente 90% do livro Que se passa na cabeça dele E a primeira medida Mais importante Que aparece Em anos E em dias 41 anos E 43 dias Acho que só não tinha Horas e minutos Talvez pela imprecisão Dos relógios Mas tenho certeza Que se ele tivesse hoje Um smartphone Ele teria até os milésimos De segundos Para contar amanhã Em que seu amigo Henrique O Conrad Saiu da sua vida Então as primeiras Páginas Descrevendo essa amizade Infância Essas promessas Dos primeiros anos de vida E com inseparáveis Eles eram como amigos E talvez Aqui onde a Roberta leu Nessa vontade De ter essa pessoa Só para si Inseparável Mas como bem sabe Cada um é um indivíduo particular Apesar deles conviverem juntos Eles não são unos E não se pode Como se diz Não se pode Impunemente Se apropriar de outra pessoa Na integridade Enfim Aí a gente vai Conversar agora Sobre esse início do livro Essa amizade Eram amigos Muito, muito, muito Diferentes O Henrique Ele era um filho De uma família aristocrática E é curioso Que quem ia para a guerra Não Eram os aristocratas Depois tem outros impérios E outros reinados Que vão mandar os pobres Para a guerra Mas lá é um sinal de respeito E de status De ser um militar Ele nunca teve que pensar A respeito da vida dele Ele ia ser um militar E por sorte Ele se engajou muito bem Nessa carreira Enquanto Essa promessa Esse pacto infantil Que talvez Ele admite que nunca fez pactos Mas tem vários pactos Que ocorrem meio silenciosamente Talvez não seja um pacto de sangue Do Alá Capitães da Areia Mas Alá Senhor das Moscas Mas um Um pacto mais oculto Eles iam ser militares juntos Eles iam crescer juntos Eles iam se casar juntos E eles iam morrer juntos Enfim A atmosfera desse livro Por causa dessa ausência De 41 anos e 43 dias É de extrema solidão De alguém que conheceu A floresta da solidão Que é uma imagem Bem descrita Pelo Heinrich Que ele conheceu Toda a floresta da solidão Que às vezes Melhor, perdão Conheceu todas as facetas da solidão Que às vezes se assemelham A uma floresta Com predadores Com frestas ocultas Com sombras que te perseguem E Você vê assim De fato uma aristocracia decadente Por mais que você gere a aristocracia por inteiro É ele como uma aristocracia decadente Num castelo Onde se vê vários mistérios Alas inteiras Do castelo fechadas Não acessadas há décadas Esse senhor Já com 75 anos No início do século XX Vinha até 75 Era bem significativo Quem dirá Nossa querida Mima Nina Nima Qual o nome dela? Nima? Alguém se lembra? Nima 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 Nini 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 Obrigado Quem dirá A senhorita Nini Que já ali Já está com os dois pés na cova Já jogando terra pra cima de si Porque ele só pode enterrar E Enfim E de fato essa Nini É uma personagem que é muito sutil Na minha releitura Foi onde eu percebi Que a Nini Ela representa A única âncora Que o Henry tem Com relação ao seu passado Porque morreram seus pais Morreu sua esposa A aristocracia tem decadência Seus únicos hobbies São andar pela floresta E pelo campo E ele não tem amigos Ele não recebe visitas Inclusive é um grande incômodo Da Nini Que é a sua ama Sua criada Uma pessoa que o conhece Há 75 anos Que foi salvabá Mas enfim Tornou-se então sua amiga E aí Pessoa da família Mas tem aquela Subversão curiosa Que acontece em tantas famílias De brasileiros Que tem a governanta Que não é tanto Parte da família Mas ao mesmo tempo é E enfim Ela o serve Mas também são como irmãos Pais e filhos Quase amantes De ir-se-á Enfim E essa é a única É O único elo Que ele tem com o seu passado Que de certa forma Foi rompido Mas ainda existe E esse mistério Também ocorre Com aquele quadro Ausente Sabe-se lá de quem é Descobre-se depois Sobre as roupas Não utilizadas Os candelabros Que estão nos armários Há anos As comidas Que não são feitas Há décadas E ele que lembra Com total Verossimilhança Essa noite fatídica Que foi o último jantar Entre Henrik Conrad E Cristina Esposa De Henrik Então sem mergulhar Muito na história Essa parte original A amizade Essa personalidade Distinta Entre esses dois Amigos Que por algum motivo Se conectam Talvez ele fala Que as amizades Mais distintas São as mais ditas A durar Mas queria saber Sobre vocês Perspectivas Histórias pessoais Sentimentos Dores Se ninguém tiver Dançando Boa Roberto levantou primeiro E damas primeiro Por favor Não, se tá primeiro Fica em paz Pode ir Tá certo Sobre uma reflexão Duas coisas Que eu achei Que eu gostaria De começar A discussão Sobre esse tema Que uma Como o livro Me pegou Desprevenido E me fez lembrar Minha professora De literatura Do ensino médio Ela me explicou Ela contou uma vez Analisando Uma letra de música Inclusive do Cazuza Que o mundo Era um grande Clichê Que na verdade Provavelmente Todas as histórias Mais ou menos Já tinham sido contadas O importante Não era um tema A ser contado O grande pulo do gato É como se contava É dizer que o segredo Era esse Porque o amor Era um clichê Mas como você contava Sobre o amor Poderia fazer toda a diferença E De certa maneira O tema Que vai ser avançado Um pouco no livro Que a gente vai descobrir Não sei se eu posso avançar tanto Mas sobre a ideia Do triângulo amoroso De um homem Da meia idade Refletindo sobre a vida É um clichê Afinal de contas Um velho Pensando no passado Um amor perdido Uma amizade atraída Eu consigo pensar Em 20 mil livros Que o tema Seja um triângulo amoroso E ainda assim Ele é novo E ainda assim Ele é único E ele reflete Em uma profundidade Na minha opinião Que é muito difícil De você encontrar Numa obra Porque ela trata Do tempo Como uma testemunha Eu vejo pelo menos Como aqui O tempo Como uma testemunha Das coisas E não sei Se posso estar enganado Ou não Mas eu fui procurar também Saber um pouco Da vida dele E eu descobri Que ele vinha De uma família judia Ele se casou Com uma protestante E no final da vida Ele se converteu Ao catolicismo Por peculiaridades Lá do Império Húngaro Então Apesar de ele não ser religioso Ele teve contato Com as religiões E o número 40 É um número De espera Na Bíblia É um número Bastante simbólico Tanto no Velho Testamento Os 40 dias Na arca Como os 40 dias De Jesus No deserto E ao mesmo tempo Que 40 anos É um símbolo Da perfeição Ele chega próximo De 40 Mas ele também Nunca é 40 É sempre 41 43 E também existe A lógica De quando uma coisa Chega perto Mas não é igual Você já pode Desconfiar da imperfeição Dela Então a espera dele O tempo da espera O tempo Da Desse Desse sentimento Que não passa nele Que basicamente É uma solidão Isolamento Uma memória Uma nostalgia Carrega uma imperfeição Falta algo nele O tempo todo E eu talvez Eu penso Na questão desses números Como algo nesse sentido Você percebe nele Que falta O tempo todo falta A gente não sabe Exatamente o que falta E o que deixa Empolgado no livro Pelo menos me deixou Muito empolgado É o que falta nesse homem O que diabo Alguém espera 41 anos O que te leva Andar numa floresta Não ficar louco E não dar um tiro Na própria cabeça Sendo que ele perdeu Quase tudo da vida dele A pátria O amor Ele espera O que diabo Alguém consegue Esperar tanto tempo O que é essa espera E isso me fascinou Até o final do livro Excelente Antes de abrir Para a Roberta Eu abro para aqueles Que queiram complementar A fala do Vansan Do Vicente A Andressa Se ela quiser falar Em voz alta Esse também está convidado Ela fala que ela lembra Da professora de literatura dela Que disse uma vez Que tudo se repete O que muda é a linguagem Essa discussão também Aberta pelo Vicente É muito, muito, muito interessante Exatamente por isso Que eu É assim que eu me justifico É assim que eu justifico O meu pedantismo De ler só os clássicos Porque se de fato Tudo se repete Eu vou beber da fonte E não da Colin Hoover E essa é a minha chatice Que eu vou Eu sou um malo Eu sou um chato Um arrogante Mas eu seguro até o final Porque se a linguagem Só muda e tudo está se repetindo Eu vou pegar da fonte E não das partes mais baixas Do Rio Mas enfim Vicente Isso é uma coisa muito importante De fato O que deixou O que prendeu Esses homens em vida Ele inclusive Peguei uma citação importante Aqui no capítulo 13 Para complementar essa sua fala Já não nos resta Muito tempo de vida Diz o general De repente Como se tirasse as conclusões De uma conversa muda Um ou dois anos Talvez até menos Não temos muito tempo pela frente Que você sabe Tanto bem Tanto bem Quanto eu E é por isso Que está de volta Teve tempo de refletir Sobre as coisas Nos trópicos E depois em sua casa Nos redores de Londres 41 anos É muito tempo Refletiu muito Não foi? E depois voltou Pois não poderia agir De outra maneira E eu esperei Pois também não poderia Agir de outra maneira E ambos sabíamos Que iríamos nos encontrar Mais uma vez E que depois seria o fim Arrepiço E para mim Essa é a frase Assim Máxima do livro Esse é o primeiro cume Sabe É aquela É a primeira base Do Everest E Tem uma outra Uma frase complementar Que ele fala Neste instante Ambos perceberam Que o que lhes dera força Para se manterem vivos Nos anos e anos Que tinham se passado Era a expectativa Desse reencontro Como acontece Com os que levam a vida Todas se preparando Para uma única missão E de repente Chega o momento de agir E Conrad sabia Que um dia Retornaria àquele lugar E o general sabia Que um dia Chegaria àquele momento E foi isso E foi isso que ele manteve em vida Acho que essa é a única resposta Que o livro dá Para o Vicente Para o Roberto Que o serão general A primeira Quando ele abre a gaveta Todos os símbolos Da história Na gaveta que ele abre A carta O diário A arma Se tem uma estatuação De tão fácil acesso Se é um cara Que ele está trancado Vivendo todos os tomos Da solidão Há décadas Mas eu não Não teria esperado nada Era na têmpora Acabou Vou lá Para Valhalla Mas não Eles ficaram em vida Antes de passar para o Roberto Que certamente tem um ponto Crucial para essa discussão Abro o espaço Para responder o Vansan A mim E a Andres Obrigado Fernanda Por abrir a câmera também Seja bem-vindo Após cinco segundos De doloroso silêncio Já que ninguém Se pronunciou Então eu passo para a Roberta Fazer sua contribuição Na verdade Antes do que o Vansan Falou que foi super interessante Eu só ia acrescentar O que você estava falando Da Nini Que ela também É o elo afetivo Ao longo da vida Que permaneceu ali Quando ele Descreve o que aconteceu Na viagem com a mãe Quem ele clamou Para estar com ele Foi a Nini E a Nini Foi até ele Em Londres Se eu não me engano Que ela estava E ele começou A se curar A ficar bem Depois da chegada dela Do abraço dela Ela sempre foi Ao longo da vida A referência Desde o amamentar ele Do cuidar dele Até a vida Mais idosa Vamos colocar Os dois idosos Na verdade Era só esse complemento Que eu ia Dar no que você estava falando Da Nini Em relação Ao que o Vansan falou Eu acho que foi Um Assim Não sei se Cabe falar agora Eu acho que eu ia falar Mais no final Mas assim A minha percepção Do que manteve O General vivo Esse tempo todo É que ele passou 41 anos Com todo Esse cenário De possibilidades Fantasiosas Ou possíveis Ou reais Ou irreais E ele viveu Com isso Com essas Percepções Essa perspectiva Essa emoção toda Que gerou tudo O que aconteceu A leitura dele Sobre isso Foi isso que manteve Ele vivo De certa forma Na minha perspectiva Ele alimentou Ele viveu Com essa lembrança Com essa reflexão toda Para ele Isso que manteve ele vivo E a possível esperança Desse reencontro Né? Claro Mas E que na verdade Me levou muito Para uma linha De que naquele momento A verdade absoluta De tudo que aconteceu De fato aconteceu Como cada um viveu Aquilo ali A Cristina Ele O Conrad Não importava Porque a verdade absoluta Muitas vezes A gente a deseja Ela é importante Mas às vezes Ela é insuportável Ela é insustentável Ela é dolorida Então Ele viveu Com a verdade Que ele Leu da situação Então 41 anos depois Não mudaria Assim Do que eu senti Não mudaria O que aconteceu Foi muito tempo Muito tempo Vivendo aquele cenário Então Aquela verdade Já era dele Mas A oportunidade De falar sobre De ter aquele momento Catártico Com o Conrad E isso é que fez A diferença Ele poderia dormir Como acabou o livro E morrer Ele teria alcançado O que ele precisou Desculpa se eu me prolonguei Muito na coisa Mas foi Fruto muito do que O Gansan falou Justamente foi uma reflexão Que eu tive Quando acabou o livro Não Excelente Roberta Excelente Não peça desculpa Jamais Para isso Que a gente está aqui E de fato De fato Pensar O que segurar As pessoas em vida Ficar remoendo Por tantos anos Mas aí você pensa Putz Passou-se um ano Da traição Ainda estou bravo Passaram-se dois anos Se ele aparecer na minha frente Eu mato ele Três anos Eu mato ele Quatro Cinco Sete Dez Quinze Vinte e dois Trinta e cinco Quarenta e um A raiva imediata Ficou no passado Tem recentemente acumulado Mas eles são velhos Para ele Ele inclusive comenta Se eu fosse mais velho Mais novo Eu sou reativo Ele tem uma cena Que ele fala de um soldado Eu era capaz de espancar o soldado De matar ele lá Mas agora Eu sou velho Que violência física me agrada A vingança Para mim É É É chula É pouco sofisticada E De fato Eu acho que a palavra sofisticação Cabe bem aqui Justamente porque Honra É uma outra palavra importante Quando o pai Eu cheguei a trecho específico Quando o pai fala Sobre a amizade Quando o pai interroga O Henrik Sobre Se de fato É uma amizade de verdade Ele não fala assim Ah, esse será seu amigo Da vida inteira Ele pergunta Você vai honrar Essa amizade? Ele fala assim Você está pronto Para honrar essa amizade? E ele fala Queria que o meu pai Não havia nada mais importante Do que a honra E se ele é um pai Que herda Um filho Que herda do pai O castelo O cargo O título de nobreza Também vai herdar os valores E o fato do Conrad Tendo ir embora Sem pedir desculpas Ou sem dizer tchau É uma traição tremenda Dessa honra E antes de passar Da Sueli Vamos ler o que está aqui no chat Conversar é sempre interessante Eu e a Roberta Pulamos direto para o final Praticamente Quebrando a métrica Monástica do Ricardo Não Jamais Aqui Meu documento Ele está preparado Ele tem Engenharia redundante Aqui Para passar por esses momentos Tudo por sobrevivência Você pode elaborar sobre isso Andressa? Isso Claro Se você se sente confortável Se quiser usar o chat Fica à vontade também Acho que enquanto ela Não digita Sueli Então Eu queria saber A opinião de vocês Porque o livro É um grande monólogo Praticamente monólogo Porque o Conrad Quase não tem chance De falar nada E o Henrique Esperou 41 anos Para desenvolver Toda essa conversa Com ele Agora O que vocês acham? Por que o Conrad Voltou? Qual a intenção dele? É isso que eu queria saber A opinião de vocês Desculpa Não É boa pergunta Eu acho que eu não me pus Tanto a pensar sobre isso Porque Eu vou falar exatamente por quê Porque o narrador O protagonista Ou quer dizer O Henrique Ele dá tanta ênfase Nesse movimento quase natural Sabe Na linha de Como placas tectônicas Que vão se chocar Irremediavelmente Daqui a 200 anos Eles vão se encontrar E para mim Por que ele veio? Não, é óbvio que ele veio Ele tinha quem vir Ele não poderia morrer Sem vir Então acho que eu Nunca de fato parei Para pensar sobre isso Então talvez Seja um ponto interessante De discussão Para abrir Para aqueles que estão aqui Talvez a Lara Que leu hoje Se tem alguma perspectiva Sobre isso? Não? Você quer falar na frente Dança? Depois eu falo Não, não Dança Fala você Gente, uma pergunta antes Alguém aqui já leu O Deserto dos Tartars Do Dino Busat? Ou já ouviu falar Pelo menos? A pessoa que me recomendou Esse livro Falou Leia Deserto dos Tartars Logo depois É Eu li No caso antes E li ano passado Se não me engano E eu gosto muito Desses livros Mais pequenos Entre aspas E mais simples De certa forma Mas não são simples Falam de honra Falam de vários valores E eu acho Eu concordo Acho que o Vansan Falou disso Sobre o tempo E que esses dois livros Eu não vou dar spoiler Porque eu espero que vocês leiam Mas tem a ideia do tempo Também tem o militarismo E a ideia de propósito De você esperar Tem uma eterna expectativa De que algo incrível Vai acontecer Não vou falar o final Obviamente Inclusive se alguém Um dia ler Comenta lá no grupo O que achou Ou me manda no direct Para ver Para causa da spoiler Mas eu acredito Que seja por aí mesmo Eu gosto que Tem um momento Que ele fala assim Ah não Eu vou defender O que eu acredito Até o final E aí eu acho que O conde fala para ele Você de fato é um militar Porque ele defende A honra Ele defende os valores Que ele acredita Até o final mesmo Que o mundo Esteja decadente Entre aspas E isso Eu pensei muito sobre isso Que eu acho que É isso Ele acredita nisso E ele Ele tem essa questão Familiar Que faz ele pensar assim Então faz sentido Ele pensar assim Só que Ele é uma pessoa Pelo menos para mim Completamente miserável Então Os valores que ele tem Ele carrega Porque aquilo ali É o que depende dele Então quando O amigo dele Deixa ele Eu acho que ele fica Meio perdido Sabe Tipo Tá Tudo que eu acreditei A minha vida inteira De certa forma Não tem valor Porque Mesmo assim Essa pessoa Que tinha um vínculo De honra comigo Um vínculo Maioral Um vínculo Que ele descreve Algo quase como Sobrenatural Assim Espiritual Mesmo O vínculo Que eles têm Não é só uma amizade Enfim Ele deixa de acreditar Eu acho que Meio que abala As estruturas Do que ele acredita Mas o que vocês acham Elogiar a sua dicção Que é perfeita Eu acho que Vão concordar comigo Porra Bela dicção Deserto dos Tátaros Eu já ouvi dizer Que é um excelente complemento E justamente Para o tratado de generais É uma conversa interessante A Sueli Também já ouviu Pretende Já ouviu falar E pretende Lerember Enquanto estava falando Eu adicionei O carrinho aqui De compras Porque realmente É o que está na minha cabeça Esse título aí Há muito tempo Eu não sei do que se trata E é a obra-prima Eu não leio italianas Praticamente Eu só leio Dante Sei lá Um outro sujeito aí Um cara que Foi aplicado pela Todavia recentemente Esqueci o nome dele Mas São obras que eu Não costumo ler Italianas Alguém tem algum comentário Sobre a fala da Lara Ou sobre A pergunta anterior Da Sueli Que é O que de fato fez Com a gente voltar Por que Cacetadas ele voltou Gostaria de fazer Só uma breve Tanto da Sueli Quanto da Lara E de fato Lara você tem Uma excelente dicção Dá até vergonha De falar depois de você Eu também Mas assim Uma coisa que Talvez complemente Tanto o raciocínio dela Quanto da Lara É a questão Do tempo Da ideia do tempo Como o tempo passa Para as pessoas E o que ele significa Na vida das pessoas Você E eu Lara Sou historiador Coincidentemente Estou dando aula Sobre a primeira guerra mundial Para as crianças Esse Esse trimestre E a gente vê O começo da queda Dos impérios Dos grandes impérios Malignos impérios De certa maneira Mas que começam A entrar no crepúsculo E quando você Entra no crepúsculo Tem até o filme O crepúsculo dos deuses Você começa A olhar muito Para o passado Eu entendo Que o Henrique Passou Como ele é um homem Espartano Inclusive pela profissão dele Ele é um homem De honra Que reflete Que passa longos tempos No bosque solitário Se o homem Não tivesse a capacidade De De serenidade E guardar Esse ser Espartano Ele já teria Como a gente já disse Várias vezes Se matado Agora Solei Por que então O outro voltou? Porque ele envelhece E ele envelhece No mundo Que já não é mais dele Ele não se identifica mais Como no mundo dele Ele passou por Londres Ele era um polaco No império multicultural Ele mesmo fala de Viena Lembra? Ele tem uma fala sobre Viena Que se você falar sobre Viena Para ele Você era um dos seus Ele visita Viena Porque é Viena para ele Mas nada Tudo Ele não tem nada Tudo está desaparecendo O império que ele viveu Se esfacela E no final Ele no livro Acho que uma das últimas páginas Do monólogo Ele fala que os dois São Venceram o tempo Eles são vencedores Porque venceram a todos Sobreviveram a todos Então não tem mais nada Quem que tem? O Henry lá no castelo Dele isolado E imagino eu Que nessa finitude No mundo E no mundo em guerra Novamente Vale lembrar Eles estão na Segunda Guerra Mundial Ele precisa agora Não Eu preciso me reconectar Com o meu passado Talvez seja isso Eu simplesmente Amei a fala do Vicente Fechou assim Um ciclo A Lara Ela jogou a bola A Sueli Andou pra cá E ele lá Só fechou Obrigado Vansan Pelo seu comentário Isso é uma coisa Que eu não tinha tratado De fato A nacionalidade É um tema importante Não só Para o livro em si Mas para a obra completa De Sandor Mara É uma curiosidade Talvez uma das justificativas Pelas quais O livro Foi soterrado Pelo tempo Foi porque Por mais que ele falasse Várias línguas E tenha morado Em muitos lugares Ele não era de uma família pobre O Mara Ele nasceu em família Assim Não vou dizer assim Abastada como Heinrich Mas ele viveu em vários lugares do mundo Ele falava outras línguas Ele pensou inclusive em escrever Em alemão Que era uma língua muito mais Vastamente conhecida Mas ele decidiu Escrever para sempre Em húngaro Como uma forma de reafirmação Da sua nacionalidade Justamente porque Foi um momento tão volátil Para todos aqueles países Do leste europeu Que sob a União Soviética Tiveram assim O oposto do colonialismo africano Que foi aquela divisão Característica Isso foi uma união Sobre um único teto E também fez Tão pouco sentido Quanto a divisão E Isso é muito importante Para o livro Porque O Conrad Ele é um estrangeiro Em todo livro Ele é um estrangeiro O livro inteiro Ele é um estrangeiro Quando ele vai para Singapura Que eu descobri agora Que Singapura em português É escrito com C Não com S Não sabia disso Essa era a minha ignorância Eu achava que era com S É com C Ele é um estrangeiro Porque ele é polonês Ele é um estrangeiro Porque ele não é pico Ele é um estrangeiro Porque ele não tem Os meus valores do seu amigo Ele é um estrangeiro Enfim Na relação entre A Cristina Entre Ele e o seu amigo Heinrich De fato O único refúgio Que Oi? Não deu pra ouvir Exatamente E além disso Porque ele é músico E talvez a única nação Que ele conseguisse carregar Assim como Aquele que vai Num restaurante italiano No Brasil Para ver se sente falta De Milão Ele fala Que o único refúgio Que o amigo tinha Era a música E era o único refúgio Onde Han Que não poderia segui-lo E era como se Fosse um esconderijo secreto Ele inclusive fala Que ele é parente Do Chopin E Essa narrativa Foi muito importante Para mim Porque Eu sou 50% polonês Minha família é da Polônia E Se senti muito Distante Do país de origem Mas até as tradições Familiares É muito esquisito E Eu me senti muito em casa Com esse livro Justamente porque eu vi A minha família Aqui em vários Vários jeitos E a música De fato é um tema Muito importante Não foi Para onde eu Levei minha atenção Confesso Não passei muito tempo Pensando na música Eu falei Ah tá bom Esse é o subterfúgio Pelo qual O Conrad escapa O Henrik Mas só isso E talvez As cenas mais íntimas Da história São as cenas de música A quatro mãos Sendo tocada Uma peça Sendo menino Com a mãe De Henrik E o Conrad tocando Quatro mãos Uma peça no piano E Também depois Para mais tarde Eu que subvertei No meu próprio roteiro Os amantes Mais pra frente E como a música Foi essa conexão A linguagem oculta Como os dois amantes Que falam na língua nativa Para o marido Não saber do que Eles estão falando E Enfim Acho que a partir disso Justamente por causa Dessa diferença Tão drástica Entre essas duas pessoas O que é O ápice do pertencimento Da sua classe Da sua época Do seu modo de vida Do seu estilo Por ser um homem E o estrangeiro máximo E como isso também Foi a fonte Para essa amizade E daí A gente vai pensar O que é a amizade Não sei se tem alguém Ah, Roberta Desculpa Eu só vou acabar essa fala E eu passo para você Talvez você até tenha O que complementar Pela minha pergunta Aí você me dá licença A questão que levanta É se a amizade De fato existe Porque você tem essa União ocasional Entre duas pessoas Que em um dado momento De suas vidas Acabam por se encontrar Quase eleitoriamente E se descobre E se descobrem As mesmas Pem dos mesmos gostos Ou pela ausência De semelhanças De fato Se incorporam Na vida Um do outro E ele pergunta Para o leitor Mas principalmente Para o Conrad Então é muito raro Porque no que se funda É isso Não tem troca sexual Não tem troca monetária É o que é A simpatia Que ele fala Mas ele fala Bom, simpatia Não é o suficiente Para me deixar Preso a você Por décadas Tem algo um pouco a mais E daí a palavra Muito relevante Para isso É o eros O eroticismo A palavra eros Erótico E suas variações São citadas Mais de dez vezes Ao longo do livro Eu contei Eros Erótica Erotismo Qualquer coisa que seja E remetei a isso Eu fui contando E é muito Muito frequente Aí você pensa Que quando ele fala De erotismo Você está pensando No erotismo Que existia No triângulo amoroso Se ele de fato Era lá um cara Bem fundo no armário Tentando se descobrir Uma sociedade Que era adversa A essa identidade Então passo para o Roberto Desculpa aí se eu joguei Um tiro cortado Para você Mas você consegue Você está mutado Está mutado Pronto Agora foi É interessante Que você está Essa parte Porque Nesse momentozinho Do livro Até se levanta Uma bola Dessa possibilidade Né A possibilidade De uma relação Amorosa Afetiva Sexual Mas Ela é descartada No decorrer Pelo menos Na minha perspectiva É Mas assim Eu só queria Bem rapidinho Complementar Um Chibansan Lara Maravilhosa Dicção Incrível Vou começar A falar pelo chat Depois de Lara Eu acho que Eu só vou falar Pelo chat É Brincadeira Dele A Sueli Também E tal Mas de E também Ricardo Que você falou Do Conrad Estrangeiro O tempo todo E na verdade Ele volta E ele transita Ele não Permanece Ele não Ele não Ele não Retorna Aquele lugar Aquele Aquele vínculo Com o Henrique Ele só Transita Voltou E o lado Que eu li Da história Foi que Ele voltou Só Para entender Ao final da vida O que aconteceu Como que tudo aquilo Reverberou No general Essa foi a leitura Que eu fiz Ele só voltou Para escutar Ele não tinha O que dizer Como a questão Do tempo O tempo já tinha Conduzido as coisas Então Então No final da vida A gente sabe Que muitas pessoas Vão para essa linha De Amarrar arestas De Uma melancolia Sobre reflexões Da vida Tá achando Que já vai partir Dessa para outra O que precisa ser Alinhado Ajustado Eu li dessa forma Acho que ele voltou Só para entender O estrago Feito De tudo O que aconteceu Só queria complementar Isso Para não Não dizer Depois E perder O fio da meada Eu concordo Plenamente Com você Justamente Porque Como poucos Escritores Na história O Mara Ele faz Grande uso Do silêncio Como as respostas Sabe Esse livro Ele poderia ter Ele tem 180 páginas Ele poderia ter 360 páginas E essas outras 180 páginas São o silêncio De Conrad Que é quase que Um monólogo Em resposta Na minha opinião Cada silêncio De Conrad Cada recurso De resposta São 80 páginas De resposta Na minha opinião E ele parece um fantasma Eu concordo com você Evan San Porque Toda vez que o Conrad Ele é descrito Ele sempre está Assim Ou assim Ou assim Praticamente Entediado Não tanto surpresa Mas tipo A gente está falando Sobre isso Ainda A gente é velho A gente vai morrer Em dois anos A gente também Tem que resolver A burocracia É o último formulário A ser assinado Para mandar E De fato E a questão erótica Ela é Ela é trazida Mas ela é assim Cortada imediatamente A citação é a seguinte Naturalmente A amizade Não tem nada Em comum Com as inclinações De quem procura Satisfazer Seu desejo Doentio Com as pessoas Do mesmo sexo O eros da amizade Não precisa de corpos Este ao contrário Perturbam mais Do que atraem Mas sempre Se trata De eros O que eu entendi Dessa frase Aí pode ter Acho que talvez Alguém Algum leitor do século XXI Falar Ah, pô Esse cara aí Está lutando Contra a própria sexualidade Está empurrando Muito contra Para ser tão contra assim Mas eu não vejo assim Eu vejo na verdade Como ele dizendo Que as coisas do corpo O corpo não importa São as ações As ações não importam O que importa É esse ente um entetério De amizade Que transcende Qualquer uma das ações Tanto que ele fala depois Que de fato Mesmo após Todas as traições Eles estão conversando Uma espécie de guerra fria Eles sabem do que eles vão falar É muito óbvio Desde o início Só a gente que não sabe Só a gente que é trouxa Mas eles já estão se olhando ali Como se fosse uma arma Apontada para o outro E eles sabem o que vai acontecer Sabe? Só falta o primeiro A puxar o gatilho E eles falam Olha, por que eu não recebo Meu amigo Depois de todas as traições Eu recebo você aqui de volta Porque esse eros da amizade Que eu entendo como A transcendência da amizade É mais importante Do que o corpo Ou seja, as ações Todos os fatos Eu acho que Eu tenho uma filosofia de vida Muito parecida Pô, não importa Tá tudo bem Sabe? Vamos tentar olhar com perspectiva 20 anos na frente Essa briga Esse comportamento quase estoico Será que o Herring Não leu um Marco Aurélio Antes de começar essa conversa? E daí ele fala assim E se o amigo nos decepciona Não é amigo de verdade Será que podemos acusá-lo? Jogar na cara O seu caráter A sua fraqueza? O quanto vale uma amizade Que ambiciona ser premiada? Será que não temos o dever De aceitar um amigo infiel Exatamente como um amigo fiel E cheio de abnegação? Ou seja, realmente Será que importa as ações da vida? Ou a gente aceita um amigo fiel Tanto quanto infiel? Sabe? As ações boas E as ações ruins Porque no fato O fundo há índole Que é o que importa Independentemente das ações E se havia esse amor Essa chama Entre esse casal Diamantes Ela era capaz De suplantar A moralidade De cada um deles Ao ponto de Cometer um crime Que vai ser discutido Na fatídica manhã Da caçada Que vai ser quase Contido na fatídica manhã Da caçada Mas algo por trás disso Um reino muito maior Da personalidade Ganha Dessa moralidade Do instante Que responde Aos estímulos Imediatos Então eu abro espaço Para a gente Falar então Sobre a fatídica manhã Vou aqui fazer uma breve descrição Não sei se todos aqui leram Então vamos falar sobre isso Numa manhã comum Na atividade Monárquica Aristocrática Das caçadas Nas florestas Colíferas O casal de amigos Eu uso essa palavra De propósito Sai Cada um com sua carabina Na manhã Para caçar em cervos Ou veados Se não me engano E eles estão caçando O seu amigo Henrik O Conrad Está atrás Henrik Está na frente E eles estão em silêncio Completo E eles veem Um veado Ou o que quer que seja A poucos metros De distância Um tio certeiro E essa cena É muito vulgar Na minha opinião De jeito lindo Que é o animal Olhando e levanta As orelhas E olha de lado O cervo Respondendo Aos estímulos Olhando assim Assustado E parado Para aquele instante E o Henrik Só escuta Atrás dele A arma sendo acionada E talvez A sensação De um amigo Levantando a arma Mas ele fala Essa arma Estava alinhada Com a minha cabeça E ele nunca Olhou para trás Ele nunca Admitiu Saber disso Mas foram Alguns segundos Em que Deixa eu ver Se eu encontro Aqui o O trecho Específico Porque É Cadê Hum Cadê 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 Aqui Ok Eu achei o trecho É um trecho um pouco longo Mas eu acho importante A gente ler E depois você sai de casa Para mim é na página 100 O meu é na página 100 No capítulo 13 E depois você sai de casa E desce para o pátio Onde seus companheiros Já estão esperando O sol ainda não raiou Vamos achar isso aqui Na edição Para vocês puderem acompanhar Desculpa gente Vamos encontrar bem Capítulo 13 Vamos ver se eu encontro O que vocês vão ficando tão Aqui treze Começa com E depois Aqui Não Peço de desculpas aí gente Eu gostaria que vocês acompanhassem isso Acho que deve ser Seja importante Seja para o pátio Vamos pela caçada Caramba São tantos Não tem Não tem Aqui achei Achei Página 105 Se eles quiserem acompanhar Está na página 105 Logo no começo Começa e depois Espero que aqueles que queiram acompanhar Sejam aí Mas vamos lá E depois você sai de casa Ah não aliás Alguém gostaria de ler Esse trecho Para a gente Senão eu posso ler Não? Então tá bom E depois você sai de casa E desce para o pátio Onde seus companheiros Já o estão esperando O sol ainda não raiou O colteiro mantém os cães na coleira E ele relata baixinho O que aconteceu durante a noite Depois você sobe do carro E parte A paisagem começa a despertar O bosque se espreguiça E parece que estala os ossos Saindo do sono Tudo exala um perfume tão puro Que você tem a impressão De regressar a uma pátria diferente Essa que tiveram início Essa que tiveram início A vida e as coisas Depois do carro Na orla Para na orla do bosque Você desce O cão e o colteiro O acompanham em silêncio O sussurro das folhagens Úmida só é perceptível Sob a sola das suas botas A telha está cheia De rastros de animais E tudo começa a viver Ao seu redor A luz Como se pusesse em movimento Um céu que cobra a floresta Tudo Tem início O conserto de pássaros Dos pássaros E ao longe Trezentos passos de distância Um cervo está avançando Pela telha Você se esconde no mato Cerrado para observá-lo Trouxe o cachorro Hoje não vai amarrar Armar uma cilada Para os cervos O bicho para Não vê nada Não percebe a sua presença Pois o vento sobra Em sua direção E no entanto Percebe o perigo fatal Levanta a cabeça Torce o pescoço delicado Seus membros Se retezam Por alguns instantes Fica imóvel Diante de você Em posição de espera Alarmado Assim como um indivíduo Posto diante do seu destino Para impotente Para impotente Porque sabe que o fado Não é acontecimento Fortuito Nenhum incidente Mas a consequência natural Das circunstâncias Imprevisíveis E dificilmente compreensíveis Nesse momento Você se arrepende De não ter trazido Cartuchos de balas Imóvel no bosque Cerrado Você O caçador Também está espreita Desse instante A mal não percebe Um temor velho Não percebe Um temor velho Como o homem O impulso de matar Essa atração proibida Essa paixão mais forte Do que tudo Um dos estímulos secretos Nem bom nem mal Que anima a vida Em todas as suas formas Ser mais forte do que o outro Mostrar-se hábil Não cometer erros Manter-se dono Da sua situação É a mesma sensação Que eu tenho o leopardo Quando se prepara Quando se prepara Para dar o bote A cobra Quando se levanta Entre as pedras O abute Quando se joga De mil metros de altura Sob a presa A mesma Que sente o homem Quando escuta Quando escuta Sua vítima E é você E é a que você Também sentiu Talvez sua primeira vez Na vida Quando justamente no bosque Levantou a arma E apontou para mim Com intenção de matar O general inclina-se Sobre a mesinha Que está entre os dois De fronte Da lareira Enche o copo E prova com a ponta da língua O licor púrpura Que lembra o xarope Depois com essas feitas Torna por copo na mesa Desculpa por esse longo trecho Mas É um build-up necessário Para um dos maiores Que eu já fiz num livro Que é Ia ser, né Depois ele serve com mais Eu imagino, assim Os dois caçadores vestidos Aristocraticamente E Clec Levantando a arma E o cara só Pensando Meu melhor amigo Está apontando a arma para mim E Acho interessante Muito Claramente intencional Na minha opinião Ele fala que O impulso de matar Nem bom Nem mal Ele não está julgando Mas Não está botando valores Morais Não importa A moralidade Dessa circunstância E tampouco importa Para ele O impulso de matar Ele assume Que o Conrad nunca o perdoou Por ser mais bonito Mais rico Mais carismático E justamente Ele fala que Talvez por esse momento Ele fala O impulso de matar Ser mais forte do que o outro Mostrar-se mais hábeis Não cometer erros Manter-se dono da situação E Talvez é o único momento da vida Onde Conrad se sentiu Assim Belicamente superior Ao seu amigo Em tantas facetas da vida Peço desculpas aí Por fazer vocês Escutarem Esse trecho tão longo Alguém tem algum comentário Sobre esse choque inicial De encontrar Essa primeira traição Depois disso É só a ladeira abaixo Eu diria que Inclusive A Sueli ficou mais interessada No porquê ele voltou O que mais me interessa É porquê Ele não atirou Eu diria que E a gente vai ver No final do livro Que essa pergunta Fica suspensa Em muitos aspectos Talvez porque no final Não importa Mas É um tema que aparece De certa maneira Ele é sorrateiro Em vários pontos do livro Mas ele se escancara Que Embora não dito Com todas as palavras Que é uma inveja Né Inclusive a palavra Inveja significa isso Aquele que Ele não consegue ver E o tempo todo Aquilo acontece com ele Ele vê a vida Do Henrique Acontecendo de uma maneira Muito mais simples Muito mais fácil Ele tem um espírito Musical Que ele não pode se expressar Porque ele tem que ser um militar O tempo todo Na vida dele Tem coisas que acontecem Sem ele querer Enquanto para o outro O Henrique Ele se chama Ele se chama de O eleito dos deuses E ele não tem culpa De ser eleito dos deuses No fundo O Conrad sabe disso E no final A cereja do bolo Ele consegue A mulher que ele queria Que tudo indica Que é isso Então é uma inveja Que o tempo todo Se dissimula E chega Num ápice E daí você fica pensando Por que ele não atirou O que controlou A mão dele Foi a dignidade Foi a honra Foi a amizade E depois Enxerga a fuga dele De uma maneira Muito interessante Porque eu não enxergo Para o homem Com uma vergonha Mas eu fico imaginando Que talvez Tivesse que vir Um duelo Depois disso Tem um duelo No começo do livro Ele fala que Ele teve que duelar Com o cara lá O da Morova Eu não lembro exatamente como Então assim Ele não é um cara covarde Ele conseguiu simplesmente Ele aceitou um duelo até Então ele não é covarde Talvez ele não queira Se embater com um amigo E fuja Não para Por causa da Cristina Mas por causa do Henrique E no final A amizade é mais importante De certa maneira Porque foi o que segurou A mão dele E foi com o que fez Com que ele fugisse Ao meu ver Excelentes questionamentos Para eu não ofender Com uma resposta Meia boca Eu vou propor mais Um questionamento Que adiciona bem ao seu Que você falou Por que ele não atirou Combinado a pergunta Da Sueli Por que ele voltou Eu faço uma terceira pergunta Por que ele decidiu matar Ou por que ele decidiu Em primeiro lugar matar E a hipótese Do Henrique É justamente Porque eles eram amigos Ele fala que Ele fala muito de traição De infidelidade Dessa dívida E ele fala que Algo que ele Que a coisa que É mais intolerável Na sociedade É a superioridade Intelectual e moral do outro Que era a única superioridade Do Conrad Em relação Ao Henry Que era um boêmio Um gastão E isso ele aceitou O Henry que aceitou Essa diferença Mas ele fala O que eu aprendi No correr De 75 anos aqui No meio desses bosques Que você ao contrário Não conseguiu suportar Essas coisas Que era a superioridade dele Como eleito dos deuses Por assim dizer E ele fala Que é justamente Quando termina Essa época mágica Da adolescência Só estão dois homens Ligados apenas Pela origem Dessa relação complicada Um é rico Um é pobre E eles não tem As mesmas possibilidades E ele fala Ele fala assim Olha Ele traz o questionamento Que se você não fosse Meu amigo Você não teria Levantado a arma Você não teria Tido inveja Porque era mais fácil Não lidar com a situação É Enfim Ele traz uma resposta Motivo pelo qual Você fez justamente Ferido Com vaidade Ferida E muito amor próprio Fez justamente Por ser meu amigo E se não tivéssemos Sendo amigos Você não teria Voltado aqui Quarenta anos depois Comportando-se também Neste caso Como um assassino Que volta furtivo Ao local do crime E daí ele fala Essa força externa Das relações humanas E ele acusa Muito fortemente É Foi acusado covarde Por causa disso Exatamente E a acusação Que complementa isso Ele falando Você matou algo Dentro de mim Você arruinou Minha vida E no entanto Eu ainda sou seu amigo Arrepiado Arrepios É muito legal Esses clubes Esses clubes São uma fonte De arrepios Sem fim Acho que Tem que ser corajoso Para abrir a boca Para responder Essas três perguntas Mas o meu convite Está aberto Para quem quiser dialogar Como um malabarista Com as três bolinhas Se alguém quiser Fazer uma conversa Sobre isso Eu abro espaço Nesse nome Vai para os povos Roberta Eu não Não acho Que eu Vou conseguir responder Mas assim A minha percepção É que de fato Ele É Não atirou Eu concordo Com a visão Da Cristina Por covardia Ele era covarde Né É Covarde no sentido De que o que prevaleceu Ali foi a amizade Né E que seria Talvez Insustentável Um cenário No qual o amigo Saísse Morresse O tiro acontecesse Ele morresse E ele ficaria com a Cristina Eu acho que não tem um mundo Que isso poderia acontecer Acho que seria insustentável Em vários sentidos Por conta do Do que isso provocaria Ele até fala Tem uma Eu só não sei a página Que ele fala Vocês são pobres Vocês eram pobres Vocês não iam ter como viver juntos Ele discorre né Esse cenário Fantasioso Do que poderia acontecer Caso né O amigo Tivesse atirado Acho que ali O que Falou um pouco mais alto Foi A amizade E ele teve que sair De tudo disso Porque Que o cenário Ficaria Que ele permanecesse A gente tem que pensar Nisso também Como seria Se ele não tivesse Ido embora A desconfiança Do amigo Em relação A possibilidade Do amigo Querer matá-lo Como isso Como isso desenharia A relação Da ali pra frente Então No meu entendimento O Corrante Teve que sair De tudo isso Né Ele não levou A frente O que ele Talvez tenha Desejado Fantasiado Prevaleceu O vínculo Com O Henrik E ele não podia Ficar num cenário Que seria insustentável Pelo menos Foi a leitura Que eu fiz Eu acho que eu concordo Com você Em grande medida As respostas São múltiplas Covardia Amor Inverge A gente tá aqui Sendo completamente Por fins da discussão Indo mais a fundo Mas O próprio Depois o próprio Henrik Ele fala assim Há motivo Que o leva a me odiar E desejar me matar Mas esse motivo Eu não consigo enxergá-lo A explicação mais simples E natural Que me vem à cabeça É que você ficou Transtornado Por uma súbita paixão Por Cristina Então pode ser Essa questão mais simples O cara ficou apaixonado Ele E eu peço desculpa Aqui As mulheres Por esse comentário Mas naquela época Talvez a Cristina Nas mãos de Henrik Fosse mais uma das posses Que o Conrad não tinha E justamente porque Foi uma pessoa Apresentada A Henrik Por Conrad Foi mais uma derrota Para esse amigo E talvez A subversão Dessa relação Por meio da traição Fosse a única Forma de falar Eu consigo Você está acabado Eu vou acabar com você E daí o romance Ele complementa É um crime É um não crime Passional Você não tem Muitas paixões Não tem paixões Por estranhos Mas sempre alguém Muito próximo E é doloroso Pensar nisso Exatamente As paixões Elas ocorrem E as mais intensas São aquelas Que mais botam coisas A perder Aquelas que mais mexem Nas bases Na nossa vida Tem um Acho que O exemplo mais claro Disso na literatura brasileira É a lavoura arcaica A paixão entre dois irmãos O amor incestuoso Que é aquela paixão Que destruirá tudo Se virar Se virar A tona Que distribuete todos os valores Traição é uma coisa Incesto é outra E é um livro Que fala exatamente Sobre isso É brilhante E não falamos de Cristina Mulher bem em comum O que você está querendo dizer Com isso Não é porque Ela é um triângulo Ela aponta um triângulo Certo A gente não Não pode ignorar Esse fato Ela Não aparece muito Mas ela é Muito simbólica Em várias maneiras Porque É por ela Que o general Perde um pouco Com a postura militar Naquele breve momento Em que o soldado Olha com compaixão Por ele O inferior Olha para o superior Porque ele é um traído Ele arrancou o quadro Dela Da parede Ele chega A ter uma conversa Com a Nini Porque ele achou Que a babá Tinha destruído o quadro E ela vira para ele E fala uma frase Bem simples Mas destruir um quadro Não tem efeito Ele concorda É realmente É irracional E a Cristina É uma criatura interessante Em vários aspectos Apesar de ter Bem pouco espaço Ela permeia Todas as relações Porque eu não consigo Imaginar uma pessoa Se comunicando Por um diário É interessante Uma mulher Que não Uma mulher não Um ser humano Que fale por palavras E fale de sentimentos Tão abertos Para o marido A ponto de Ela faz críticas Abertas a ele E ela é corajosa E ao mesmo De certa maneira É abnegada Porque Ela foi até a casa Do 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 amante Ela olhou E chamou de covarde Na cara dura E voltou Para o castelo Assim Uma mulher Em uma situação Uma pessoa Humana Em uma situação Normal Que prezasse Pela própria vida E teria implorado Por perdão Porque ele provavelmente Teria matado E não teria Contido nada Com ele Da posição Social Em outras circunstâncias E ela parece Absolutamente Acima disso E ao mesmo tempo Ela é carregada De sentimentos Bem humanos Porque ela se sentiu Perdida E traída Pelo 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 Conrad Que vai embora Ela é bastante Voluntariosa Porque fica Oito anos Em silêncio No castelo E não busca O homem Que a amava Porque o último Pensamento dela Em vida Foi para ele A última palavra dela Foi o nome Do ex-marido Então assim Ela é cheia De caprichos E emoções E ela é uma brasa Ela é realmente Brasa nessa história Porque é um fogo Que vai e vai E permanece No final das contas 41 anos Aconteceu Por causa dela Ele voltou De certa maneira Apesar de ter sido Pela questão Da amizade Pela questão Do quase homicídio Mas é por ela De certa maneira Pelo menos Eu vejo dessa maneira Exato Ela era A mulher da vida dele Isso que é o mais curioso O Henrique Teve tudo na vida Pais que o amaram E o apoiaram Ele encontrou Um propósito Para a sua vida E foi bem sucedido Ele foi materialmente Bem sucedido Teve uma amizade Incrível na sua vida Casou com a mulher Dos seus sonhos Que ele amou Até o fim Teve uma grande amizade Feitos militares Prêmios Tudo No entanto Ele é completamente miserável E tem essa dimensão Que ele não conseguiu Completar E a Cristina Ela é muito importante Para mim A cena mais impactante Do livro Que a gente vai chegar Nela em breve Quando O diário é queimado Para mim Isso é uau Porque Para mim Eu vou usar um palavrão Para isso Esse é o último Fuck you Do Henry Para o Conrad Que ele poderia ter tido A resposta Traindo A ambiguidade Do testamento Da esposa Que não diz nada Sobre o diário Ele poderia ter traído A honra E descobrir a resposta Pelo diário da esposa Mas não Ele é mais honrado Do que Conrad Ele é melhor do que ele Então ele queima E não sabe Essas respostas Para mim Isso foi assim Uau Nossa Genial Completamente genial Então vamos partir Então para Esse triângulo amoroso Eu vejo De um ponto de vista De uma sociedade Bem misógina Da época Que via A mulher também Com uma parte Das postas Você tinha que Ter uma boa esposa E de certa forma Eram meio compradas Eram casamentos Arranjados Que ocorriam Por classe social Se o marido Não tinha uma certa Disposição Ecomênica Que se fala Ecomênica é outra coisa Me fugir a palavra Mas uma certa Condição financeira Essa é a palavra Nossa Viajei Ecomênica Financeira Não seria Nenhuma possibilidade Assim como Não é uma possibilidade Por exemplo Comprar um iPhone 15 Se eu não tenho dinheiro Vou comprar um iPhone 15 Então esse é o ponto de vista Que eu tenho Não é Obviamente Não vejo De nenhuma maneira isso Mas isso é Hungria do século XX Então Também De um ponto de vista Aristocrático Que é por definição Retrógrado Então a gente tem Realmente Valores muito conservadores E eu via Apesar de ter afeto Ter amor Ter carinho Esses dois homens Para essa mulher Ainda sequer Uma vitória Do Henry Sobre Conrad E essa traição Como uma forma De vencê-lo Em alguma das batalhas Que envolvesse Posses Ou enfim Conexões terrenas E sobre esse final Quando você Enfim É revelado As duas perguntas Porque a gente Passa o fim O inteiro Sabido As duas perguntas São Por que você não matou E se você era o amante Mas Não era Essa As perguntas Sinais Essas perguntas Elas são banais São as perguntas Que são perguntadas No calor do momento Por que você traiu Minha esposa Se você traiu Minha esposa E por que você não tirou Por que você apontou Em mim Essas são as questões Do calor do momento As perguntas Que ele faz Você jamais poderia Pensar Porque elas são Perguntas de alguém Que amadureceu Por 40 anos Essa questão E ficou lá remoendo Por 40 anos O que era a pergunta E as duas perguntas São Se esse Crime não cometido Foi premeditado Pelo casal Ou se era Aqui ó Diga-me por favor Cristina sabia Que naquela manhã Da anticaçada Você quis me matar E a segunda pergunta É O que ganhamos Com nosso orgulho E nossa presunção O verdadeiro significado Da nossa vida Não terá sido A atração irresistível Por uma mulher Que morreu É uma pergunta difícil Eu sei Da minha parte Não sei o que responder Em minha vida Experimentei tudo Vi de tudo Paz e guerra Coisas miseráveis E grandiosas Vi um covarde como você E um presunçoso como eu Vi desencadear-se Desencadearem-se Lutas E estabelecerem-se Compromissos As duas perguntas É A nossa união Era o amor Por essa mulher Era a amizade Era a nossa presunção Era a nossa teimosia E se foi um crime Premeditado De forma individual Ou ao lado Dessa amante Antes de a gente De fato Ir pro finalzinho Do livro Fábio Bom Que na verdade Volta pra casa Ele encontra A esposa Lendo Ela olha pra ele Assim com os olhos Meio arregalados Tipo meio que toma um susto Embora ela não fala nada Mas o olhar dela Diz tudo E o próprio Henrique Narra pra gente Essa surpresa dela E aí ela dá uma Desbaratinada Pergunta alguma coisa Ele vai embora E deixa ela lá Então eu acho E eu creio Que sim E foi premeditado O crime Né Exatamente E todas as perguntas São deixadas em aberto Mas é tão óbvia a resposta Quase É quase É óbvia a resposta A gente sabe a resposta Na minha opinião Essas respostas são Plenamente óbvias Respondidas pela Pela Pelo 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 Conrad Exercindo seus Direitos constitucionais Ao silêncio E E Acho que as respostas São muito óbvias Na minha Na minha opinião As perguntas Elas são Elas têm uma resposta Já na pergunta A resposta é Sim A Cristina sabia Sim Você quis me matar Sim Houve premeditação E sim Nós somos presunçosos E teimosos Por isso estamos aqui até hoje A primeira resposta Para mim Ele formula a questão Para que se você lesse ela Como uma afirmação Seria a resposta para a pergunta E Para mim é dessa maneira Que eu interpreto E é a primeira vez Desde que começamos o semestre Que eu me proponho A dar um fim Né Todas as vezes a gente fala Bom, não sei Tem um tíncio da morte Não sei Clarice Não sei Para Não sei Esse eu Bato uma tela para mim Esse é o final Eu concordo com o Fábio E eu fico muito feliz Que ele tirou Novas interpretações Com os insights Brilhantes De todos vocês Então a respeito Aconteceu E eu fiquei o tempo todo Esperando o Conrad Se justificar Explicar o que aconteceu Se de fato ele quis matar o cara Se porventura ele não se enganou Lá na floresta Quando ele escutou o clique da arma Eu gostaria de ter Eu gostaria de ter Se discutir Se discutir Por gentileza Na opinião de vocês Por que o Conrad Ficou Só ouvindo E ele não deu o lado dele A versão dele Da história Como um intermédio Entre a pergunta do Fábio E a resposta de vocês Eu vou aproveitar De uma breve resposta Talvez porque eu seja Tenho 20 anos de idade Estou no calor do momento Se uma traição dessa Viesse a mim Talvez eu de fato Me remeteria A imagem inicial Trazida pelo livro Que é O caderno A carta E a arma Eu tinha certeza Que a vingança final Ia ser um disparo Contra o Conrad Falando Bom, você é um covarde Mas eu não sou Mas não E acho que a resposta Para você, Fábio A minha opinião é Não importa Eles vão morrer em dois anos Eles não têm Nenhum vínculo religioso Não têm pós-vida Nesse livro Tudo que eles fizeram na Terra Tem nenhuma importância E ficar preso À justificativa É uma questão Tão teimosa Quanto a resposta Que o Henrique busca Com relação Aos propostos iniciais Que a estatura do campeonato Com uma mulher apodrecida ali Já virando pó No túmulo Não tem a menor importância E eu passo então A palavra Para a Roberta Eu também fiquei como o Fábio No avançar do livro Numa expectativa ali Do Conrad Em algum momento Trazer Mas Da forma como a história Foi se desenhando Eu fui chegando nesse lugar Acho que as respostas Já estão aí E acho que o objetivo Do livro É trazer muita perspectiva Do general O universo que ele criou Diante da vivência Que ele teve nesse triângulo Então não importava muito Nem cabia mais Como eu tinha falado no começo A sensação que eu tive É que esses 41 anos Ele viveu com os cenários Que ele construiu E que ele sentiu Daquilo ali Então isso é que prevaleceu Na vida dele É claro que a visita Do amigo Tanto que é uma visita Se a gente for parar Para pensar Até o general Ah, você quer ver o túmulo Da Cristine Você quer ficar mais um dia Você quer ir embora Tchau Cumprimento Reverência Ele transitou E foi embora Ele só teve um objetivo Ali de entender A perspectiva Do general De tudo que aconteceu No final da vida Né Então O mais importante Foi Esses 41 anos Pro reino Que ele viveu disso Né As respostas Aí teria que ter Três vezes mais páginas Né Para ter esse embate E no final Talvez Dividir o leitor Entre o que Que favorecia Uma linha E o que não Né E falando um pouquinho Da amizade Dos dois Eu acho que Logo no começo Traz uns traços Assim de que Existiam grandes diferenças Entre eles Mas existia um encontro Entre eles Né Alguma coisa Alimentava aquela relação Entre os dois Por mais que houvessem Diferenças Às vezes Uma vaidade De superioridade Né Velada Cada um Dentro da sua história Né Por exemplo Quando O Conrad Tá com a esposa Com a Cristine Só os dois Entendem de música Só os dois Estão em sintonia E ele fica de lado Totalmente alheio A isso Ele não pertence A esse pequeno universo Particular Mas o Henry Que tem acessos E alcances Que o Conrad Fica lá Na época Que eles moram Em Viena No quarto Com a luz Com a luz Acesa Na penumbra Lento Enquanto o Henry Tá voltando De festas E eventos E tal Então assim Tinha ali Algum Alimento Um encontro Como a gente chama Mas Pra mim Ficou marcante isso A verdade Absoluta Da história Acho que a gente Entendeu O que aconteceu Vamos dizer assim E como o Henry Que viveu isso Como é que ele Internalizou tudo isso Esse acho que foi A pegada maior Da história No impacto disso E alimentando Claro Um ressentimento Uma dor A vida inteira Ele poderia ter feito Mil outras escolhas E também Só um último detalhe Ele não queria Tanto estar em contato Com a verdade Tanto que ele ficou No silêncio Em relação a Cristina Ele isolou ela De um outro lado Do castelo De um lado Ela de um outro Ele relata Que ele ficou Esperando que ela Falasse algo E ela Não tinha o que falar Ela foi Ela foi traída Pelos dois Um porque foi embora E o outro Porque o silêncio Foi a punição Então Né Ele também Não queria esse confronto Se a gente for parar Pra pensar Né Pelo menos Foi assim Que eu Que eu senti E li a história Eu concordo Plenamente com você Acho que você Ficou até com vergonha De abrir a boca De novo Muito, muito, muito Perspicaz Esse é o livro Assim que É um livro Marcante Por tudo isso que você falou É um livro Absolutamente marcante Eu vou ser bem Banal agora Assim Eu estava hoje De manhã Deixando o celular E eu vi um videozinho Curioso No Instagram De Compilado De Idosos Reencontrando seus amigos De infância Por acaso E É sempre um Muita emoção Tipo Meu Deus Sabe Surpresa No aniversário Meu Deus Sabe Choro Abraço Foi um aperto de mão de chegada Um aperto de mão de saída E nada mais Porque as questões terrenas Não tinham mais importância Eu acho que A coisa mais vela do livro Que é muito sutil É justamente O grande O grande ponto De Não sou hipócrita Do Henrik É Eu gostei de ler esse trecho Para vocês É Ele ter Ele podia saber Todas as respostas Das perguntas dele Mas diferente do seu amigo Covarde Traíra Ele é íntegro E ele não Traiu a promessa Que primeiro fez A sua esposa E o trecho é o seguinte Eu vou abrir aqui Para vocês Se alguém quiser acompanhar No final do capítulo 18 Nessa edição aqui É na página Cento e Seis Se alguém achar o capítulo 18 Antes de mim Me fala O capítulo 18 É na página 160 Mais ou menos Mas O trecho que eu gostaria de ler Começa Na página 163 No começo Eu vou ler a partir do O O caderninho amarelo Estava amarrado Com uma fita azul Lacrado com o selo Do anel De seu pai Ou seja A honra familiar Envolta nisso E ele também decidiu Não trair Aqui está Tirando-o do bolso E estendendo o amigo Com as seguintes palavras Foi tudo o que me restou Depois da morte de Cristina Foi tudo o que restou Da morte de Cristina E ele ainda vai estar Disposto a abrir mão disso Não rasguei a fita Porque ela não deixou Nenhuma autorização por escrito Não deu nenhuma recomendação A respeito desse legado Ele poderia ainda ter se justificado Pelo fato de não ter tido nada Não é que ela falou Não abra Ela só não deixou nada Mas a honra dele Era a coisa mais importante Para ele E nem podia saber Se suas confissões Além do mundo Eram destinadas a mim Ou a você Reconhecendo igual a importância Para o amante E para o marido Talvez nesse diário Se esconda a verdade Isto é A resposta exata A minha pergunta Já que Cristina Nunca me mentiu Ou seja Ele está É um dedo do meio É como se ele tivesse O tempo inteiro assim Para o Henry Mostrando o dedo do meio O tempo inteiro Eu sou melhor que você Também de forma moral E intelectual Que ele fala aqui O que eu suportei em você Conrad Era a sua superioridade moral E intelectual E aqui ele fala Até nisso eu ganhei E esse é meu único Vá a merda No final das nossas vidas Parece um bando de verbo Teimoso batendo boca E Meu amigo não estica o braço Para pegar o caderno Mas meu amigo não estica o braço Para pegar o caderno Com a cabeça apoiada Na palma da mão Ou seja Entediado quase Conrad Está sentado em imóvel E ficha o livrinho Como eu leio essa palavra? Ficha? Fixa? Vocês sabem ler essa palavra? Ficha? Fixa Obrigado E fixa o livrinho forrado De veludo amarelo Amarrado com uma fita azul Não se mexe Não pisca Quer que leamos juntos A mensagem de Cristina? Pergunta o general Não Desculpa Nem exclamação Nem três pontos Só não Não quer? Não quer? Pergunta friamente o general Com afetação Como um superior Que interrogasse o subalterno Ou não tem coragem? Como ele não teve coragem de atirar Como ele não teve coragem de dizer adeus Como ele não teve coragem de encarar as diferenças A essa pergunta diz afinal o hóspede Não responde Eu imaginava Diz o general Sua voz Soa estranhamente Satisfeita Com um gesto lento Joga o diário nas brasas A lenha se inflama aos clarões Recebe sua vítima E bem devagar Soltando fumaça Sobe a matéria do caderno Enquanto a cinza sobe em minúsculas chamas Os dois velhos observam imóveis O fogo se anima Parece que se alegra com essa presa inesperada Ofega a cintila Detalhe Terminologia de presa Derretendo a caçada A chama pula para o alto Derretendo o lacre do céu O veludo amarelo se queima Soltando uma fumaça densa e acre Mãos invisíveis parecem folhear as páginas cor de marfim De repente Entre as chamas aparece a letra de Cristina Os caracteres pontiagudos e finos Deitados outrora no papel pela mão Que hoje é pó E depois Tudo logo Tudo logo se decompõe Se dissolve em cinzas Como a mão Que outrora encheu aquelas páginas Em pouco tempo Não há mais nada Além de um montinho de brasas Sentido a desnegras Tal como um pedaço De cetim preto Da cor dos lutos Da cor do luto Os dois amigos Fitando aquele monte de cinzas Permanecem muito tempo calados Depois de melhor recomeça Agora você poderá Responder essa pergunta Não há mais nenhum testemunho Para contradizê-lo Cristina sabia que naquela manhã No bosta Você tinha intenção de me matar? Agora eu não respondo nem sequer A essa pergunta Diz Conrad Está bem Diz Bastinho O general Quase com indiferença Essa parte é muito foda Essa parte Para mim É o livro inteiro Eu amei essa parte Trazer dela em voz alta De novo Com bons amigos O capítulo final Para mim Eu não entendi porra nenhuma Não sei Não entendi Para mim foi só assim O gesto de intimidade Entre a Mime Nime Nima sei lá E o general Aquele beijo na testa E daí Eu não sei se foi um beijo na testa Vocês foram logo para os pega Mas enfim Foi um final para mim Um pouco ambíguo A respeito dessa fala Eu estou de mão levantada Faz um tempo Peço desculpas Vicente Na verdade O que eu posso falar Quase com o que você disse E com o que o Fábio disse Por que esse monólogo é eterno Por que da não resposta Da questão da superioridade Na verdade A própria região O próprio país O império Que o O Sandor Maray vem Explica de certa maneira Isso que é A ideia Vira e mexe Do estrangeiro De síndrome de estrangeiro Ou A percepção Do estrangeiro Das coisas Você nota que O Conrad O tempo todo Ele é um bom ouvinte Além de ser músico O silêncio Faz parte dele Apesar do outro ser militar E ter aguentado 40 anos Na floresta Me parece que o silêncio É uma coisa muito mais própria Do Conrad Porque eu como músico Eu tenho que saber ouvir muito bem Então ele ouve muito bem Ele descreve as coisas Pelo som Ele fala lá Do pingar Da cabana Dos malaios Ele fala muita questão disso Então ele é um homem Muito de De ouvir Ele ouve constantemente E essa questão Dos valores estrangeiros Porque ao mesmo tempo Na minha opinião Não contradizendo o Ricardo Mas De certa maneira O Conrad Ele continua se sentindo superior Porque ele olha Para aquilo e fala 40 anos Esse império acabou Você ainda vai me falar De honra Não tem mais isso Você foi um militar De um império Que não existe Ele virou cinzas Igual da O tempo todo ele fala Você olha com satisfação Você olha com risada Para mim Você olha com esse jeito E talvez seja isso Conrad Ele o tempo todo Enquanto o outro Joga De uma maneira educada E civilizada Que agora ele é superior Moralmente Ao amante O amigo O amigo não fala nada Não olha nada Porque ele olha com desdém Para aquilo O tempo todo Ah Você não lembra Eu esqueci o nome Do regimento Não, não lembro Isso não tem importância Quer ver o tumulto? Não O Conrad Ele não pertence mais Aquele mundo O mundo que ele nunca Pertenceu para o começo de conversa Ele tem alguns sentimentos Muito específicos Por Viena Que é a captada da música Ainda é a captada da música Sempre foi E Ele tem um laço De amizade E é real É engraçado imaginar Como é que um quase assassino Tem amizade ainda Mas é isso que une este homem E é velho Ele quer voltar ao passado Mas é um confronto de valores Porque a honra que o general tem Eu desconfio que o Conrad despreza essa honra Ele acha patética Mesquinha Esquecida no tempo E inútil Porque Olha só o que aconteceu Essa honra não valeu de nada Seu império acabou Seu nome vai embora Porque você não teve filhos Seu esposa foi embora E o silêncio dele Fala muita coisa Ele não fala nada Porque Não tem nada a dizer Da perspectiva dele Ele está ali para ouvir E ouve E vai embora Pronto É Eu concordo com você Não E além disso Enquanto você estava falando Eu queria Voltar àquele trecho Que eu não estou mais encontrando Infelizmente Que eles estão se interrogando Por que de fato A gente volta Para cá Para conversar E daí ele fala Talvez Os dois Talvez acham Que saíram moralmente Superiores nisso O O Henrik Pela sua coerência Inalienável Como militar Independentemente De ser um império Decaído Ou não E o Conrad Por se achar superior E talvez Eu acho que ele é Ouvinte dessa história Também Não só pelo que você disse Vicente Mas também porque Enquanto eles viviam juntos O Conrad Ele era um espectador Da vida do Henrik E Ele vivia em função Do Henrik E daí eu achei a frase Que você falou aqui Da risada Cadê O homem mata Para defender alguma coisa Mata para conseguir alguma coisa Mata para se vingar De alguma coisa Você está rindo Com ar de desprezo Você era um artista Será que esses instintos Baixos e brutais Não se atenuaram Na sua alma delicada Enfim E daí Aquela resposta Por que a gente volta Talvez os dois Por teimosia De querer Morrer Moralmente Superior Nessa Nessa conversa Talvez por causa disso No final Dessa tarde Quando os dois Chegam em sua casa Eles vão dormir Sabem que durante Uma noite Durante um ataque Do coração E vão acordar E morrer Tão indignados Quanto na noite anterior Antes de ir Para o último capítulo De fato Alguém tem algum comentário Sobre Essas coisas? Tranquilo? Beleza Então vamos Vamos ler juntos Aqui o último capítulo Que é menos de uma página 70% de uma página Eu convido Lara Você quer fechar Essa leitura Com a sua bela voz? Como é que é? Eu posso ler Eu posso ler gente Eu posso ler Eba Mas deixa eu achar Porque como eu disse Eu li hoje Então não ia chegar a tempo Ter o olho no Kindle Perfeito O general O general sobe Para o seu quarto No início do corredor A ama o espera Agora está se sentindo mais calmo? Pergunta Estou Diz o general Encaminham-se para o quarto A ama anda com passinhos rápidos Como se tivesse acabado de se levantar E se preparasse apressada Para seus afazeres matutinos O general anda com lentidão Apoiando-se na bengala Percorrem o corredor Atopetado De quadros pendurados Nas paredes Diante da mancha vazia Que indica o lugar Onde estava o retrato de Cristina O general para de repente O quadro diz Agora pode pendurá-lo de novo Está bem Diz a ama Não tem a menor importância Diz o general Eu sei Boa noite, Nini Boa noite A ama fica na ponta dos pés E levanta a mão miúda De pele amarelada e enrugada Para fazer um sinal da cruz Na testa do velho Beijam-se Um estranho beijo rápido E meio encabulado Se alguém os visse Não poderia deixar de sorrir Mas como todos os beijos humanos Este também Por seu jeito carinhoso E gorotesco É a resposta a uma pergunta Que é impossível confiar as palavras Eu acho essa frase final Maravilhosa Obrigado, Lara É uma resposta A uma pergunta Que é impossível confiar as palavras Para mim Isso rebete a sucesso de Conrad A todas as perguntas Eram perguntas Que não mereciam Uma resposta oral De palavras E acho que só Com essa leitura agora Da Lara Que eu entendi Esse último capítulo Pode prender ao quadro Não tem a menor importância Boa noite Boa noite Beijo-se com o céu do passado Faz a cruz ali Pode morrer E depois ele fala Bom, realmente Não tinha o que ele dizer Porque tem certas perguntas Que é impossível confiar As palavras em uma resposta É mais fidedigno Você observar E ouvir no silêncio Foda 11 de 10 Na minha opinião Eu queria mais textos de apoio No final dessa edição Talvez mais Um texto analítico Não só sobre a vida do cara Para mim é uma nota 10 Fácil Assim Sem nenhum peso Na consciência do 10 Amei Não tenho nenhum problema E Essas são as minhas considerações finais Eu tenho mais uma consideração final Para fechar essa tarde Mas gostaria de ouvir de vocês Se alguém quiser Se posicionar Não? Também vou confiar ao silêncio? Excelente Olha que Os clichês são lindos Com uma vida maravilhosa É realmente Talvez Essa é a minha pergunta Não possa ser confiado a palavra A gente se resigna Ao silêncio E A gente acaba por aqui Então eu acho que Não tem maneira Mais linda De a gente terminar esse encontro A não ser com o silêncio Eu Vou dizer que Acho que foi Esse foi o encontro Que eu mais gostei Do semestre até agora Os outros chegaram perto Mas acho que Esse foi o que eu mais gostei Justamente porque Começamos com 11 pessoas E terminamos com 11 pessoas E não foi gente substituída Pessoa que ficou aqui Do começo ao fim Se eu não me engano Então é isso Agora são exatamente 3 horas e 56 minutos De onde eu estou No Brasil são 7 horas e 56 minutos Dia 28 do 4 de 2024 Um domingo Onde novamente eu agradeço Vocês meus amigos Para tirar um tempo Para discutir Sobre literatura húngara Esse mês nós lemos As Bras De Sandor Mare Essa discussão vai estar No YouTube Se você estiver vendo isso agora Mês que vem nós leremos Memórias para o Solo Do Fyodor Dosteydsk Eu descobri que se fala Dosteydsk Não Dosteydsk Ela é Dosteydsk E a tradutora Deu falando sobre isso Dosteydsk Não Dosteydsk Dosteydsk É a Dosteydsk E no mês seguinte Conceição Evaristo Que eu confio no meu Sotaque paulista Para pronunciar de forma correta No mais Eu agradeço a todos vocês E eu vou parar aqui a gravação Abençoados sejam todos É isso